Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem das Aves de Rapina. A Aves de Rapina era originalmente o nome de uma dupla de super-heroínas, formadas pela Canário Negro e pela Oráculo, que ao longo dos anos seria expandida com a chegada de novas heroínas para auxiliar na luta contra o crime. Em sua primeira aventura, as Aves de Rapina surgem quando a Oráculo contata Dina Laureulense, a Canário Negro, como oportunidade de emprego, proteger um multimilionário chamado Nick Devine de um ataque de um grupo de ecoterroristas, chamado a Irmandade Verde. Enquanto Dina faria o trabalho sujo com as mãos, a Oráculo daria todo o suporte necessário para sua missão. E assim, surge a dupla de heroínas, conhecida como as Aves de Rapina. Aceitando a missão, a Canário Negro se infiltra em uma festa de gala para conseguir respostas sobre por que a Irmandade estava atrás de Nick Devine, quando é reconhecida por Lynx, uma super-vilã com ligações com a máfia chinesa de Gotham, que atuava como guarda-costas de Nick Devine. Antes que tivessem tempo de conversar, os terroristas aparecem e atacam de surpresa, e a Canário Negro é obrigada a entrar em um intenso combate, conseguindo frustrar os seus planos e descobrindo que um dos ecoterroristas tinha uma misteriosa tatuagem de dragão em seu braço. Contatando a Oráculo e dando relatório de sua missão, Dina fica perplexa ao descobrir que nenhum corpo foi encontrado e que não existiam registros do atentado. Em busca de respostas, a Oráculo pede para que sua parceira interrogasse um dos criminosos e descobrisse quem era o cabeça da organização. Indo até o encontro dos vilões, a Canário luta contra diversos capangas e, enfim, descobre a verdade. A guarda-costas do milionário Lynx tinha a mesma tatuagem da organização, sendo, portanto, uma membra que planejava matá-lo. Dessa forma, as duas entraram em um intenso combate, que terminou com Lynx destruindo uma represa e inundando uma cidade. Enquanto a vilã fugia, Canário foi ver os estragos causados na vida dos inocentes e acabou entendendo toda a verdade. A organização nunca quis ver Nick Devine morto, pois ele era, na verdade, o chefe da Irmandade Verde, atacando contra a vida de inocentes de forma a obrigar com que os líderes locais aceitassem os seus acordos. Com essa descoberta, ela leva o milionário preso e, assim, as aves de rapina conseguem salvar o dia. Após essa aventura, a dupla continua atuando em conjunto em diversas outras missões, até que aceitaram a entrada de uma nova membra, chamada Helena Bertinelli, a impiedosa caçadora. Com a chegada da heroína, Canário conseguiu uma parceira para lhe dar suporte direto no campo de batalha, aumentando, dessa forma, o poder de ataque da equipe. Além da caçadora, outras membras se juntariam brevemente às aves de rapina, uma antiga membra do grupo de heróis militares Falcões Negros, que conferiu à equipe o suporte aéreo necessário, além de ser uma excelente atiradora com arma de fogo. Juntas, ela se formara a mais duradoura formação das aves de rapina, mas, logo, outras personagens também se juntaram ao grupo, como a heroína poderosa, a segunda mulher gavião, Kendra Saunders, a segunda colômbia, Downgranger, a heroína Vixen, Cassandra Ken, a terceira Batgirl e filha da vilã Lady Shiva, e até mesmo, super vilães, como a mulher gato, e a era venenosa. Entretanto, quando o Flash voltou no tempo para salvar a vida de sua mãe Nora Allen, toda a realidade do universo da DC foi alterada, dando início ao D-952, e a uma nova formação das aves de rapina, com o oráculo voltando a ser a Batgirl, ao lado da Canário Negro, Estúrnia, Era Venenosa, e de Tatsu Yamashiro, a anti-heroína Katana, formando a formação mais poderosa da equipe de todos os tempos. Aparecendo em algumas mídias, as aves de rapina e são presentes na série de TV Aves de Rapina dos anos 2000, no desenho Batman, Os Bravos e Decemidos, e no filme Aves de Rapina de 2020, em que receberiam a adição de duas novas membras, a policial René Montoya, e a antiga super vilã Arlequina, que após terminar o seu relacionamento com o Coringa, decidiu se emancipar e jogar no time dos mocinhos. Mas e você? É um fã das aves de rapina? Então comenta aqui embaixo qual é a sua heroína favorita do grupo. A Caçadura, a Canário Negro, ou a Recém-Chegada Arlequina. Comenta aqui embaixo se você gostou, e clica na manopla do YouTube, e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também, um herói de hoje. E aí, escaraplas! Eu já fiz vídeos sobre outras membras das aves de rapina. Eu já fiz vídeos sobre outras membras das aves de rapina. E você pode acessá-los, clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí,екenta aqui embaixo,